O primeiro lugar geral da competição é de José Neri, aluno do curso de letras da UFU. Na disputa foram 20 concorrentes de diversas instituições de ensino superior do estado. Esta é a primeira vez que ele participa dos jogos universitários e já garante o melhor resultado, segundo ele, fruto de muita persistência. Pessoal, muito importante, eu fico muito contente de ter esse título, para mim um título que eu não tinha, e de estar representando a UFU também. O campeão da UFU joga xadrez há mais de 10 anos. Hoje ele é também mestre nacional no esporte. Uma prática que traz ao jogador maior interação social e qualidade de vida. O xadrez o que ajuda muito a sua evolução é a análise das suas próprias partidas. O xadrez, assim como na vida, você tem a condição de consertar os seus próprios erros. Se você joga uma partida, depois que ela termine, independente do resultado, vitória, derrota ou empate, você tem a condição de analisar aquela partida e corrigir os próprios erros. Outro competidor da UFU nos jogos universitários é Bruno César. O aluno do curso de engenharia aeronáutica alcançou o quinto lugar. No entanto, mais que uma colocação, ele diz que o xadrez trouxe benefícios para a vida toda. Foi a partir do xadrez que eu escolhi também o curso de engenharia, porque, pelo rápido raciocínio, a lógica do xadrez, a minha facilidade com matemática, eu acho que na minha vida essa foi uma das principais decisões que eu tomei baseado no xadrez. O Bruno acabou classificado para a disputa nacional dos jogos universitários brasileiros, que este ano acontecem em Aracaju, logo no início do mês de novembro. Bruno, como que é a expectativa para a disputa lá no Nordeste? A expectativa é grande, venho trabalhando bastante já com o mestre nacional Neri, fazendo aulas com ele, estudando partidas de xadrez, para poder ir para Aracaju fazer um bom torneio, pontuar para a universidade e, quem sabe, trazer até um troféu para Minas. A UFU desenvolve um projeto de iniciação ao xadrez, é o chamado Xadrez na UFU. O objetivo é multiplicar os praticantes do esporte. Os interessados devem procurar a pró-reitoria de extensão, cultura e assuntos estudantis.